Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe agora as notícias desta terça-feira, dia 16 de fevereiro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Agora a lei. O projeto da deputada Flora Isabel do PT, que facilita o financiamento e aquisição do sistema de energia solar por servidores públicos, foi sancionada pelo governo do Estado. Uma fonte de energia renovável, representando mais economia e menos gastos, e uma conta de luz barata no final do mês. Assim, a energia solar vem ganhando espaço no Estado. Muita gente tem optado por colocar placas solares em suas residências. Em Teresina, a procura tem aumentado. Dentre vários benefícios, o maior é a economia do cliente na sua conta de energia. Hoje, temos sistemas que você consegue economizar até 95% da sua conta de energia. Fora, eu acho que o maior apelo nesse mundo que a gente vive hoje, que é a parte ambiental, que é uma energia de fonte totalmente renovável, que ela ajuda não só na economia do cliente, mas também na questão do meio ambiente. De acordo com a lei, o sistema de energia fotovoltaica de cada residência abrangida pelo financiamento, será interligado à rede de energia elétrica, obedecendo as resoluções do sistema elétrico do país. A deputada estadual Flora Isabel destacou a importância da lei. Nós sabemos que o preço da energia é muito cara e compromete uma grande parcela do orçamento familiar. Primeiro, porque nós temos um estado muito quente, onde é obrigado você a usar o ar-condicionado, o ventilador, a geladeira. Então, são itens que consomem muito o valor da energia. Com o financiamento, a pessoa vai poder adquirir a energia solar de forma parcelada ao longo de muitos meses. E nós fizemos um cálculo, podemos chegar a economia familiar em torno de 80%. E não só familiar, mas empresarial também, se o servidor público tiver um negócio, tiver uma empresa, tiver um pequeno negócio. O deputado Varto Lacerda do PT solicitou ao DER e ao DENIT melhorias em infraestrutura nos municípios de fronteiras e autos. Fronteiras, já existe uma licitação, a obra já foi licitada, falta apenas o nosso diretor DER, né? Da ordem de serviço, praticamente todos os municípios do estado do Piauí estão com as suas principais ruas asfaltadas. Por que não fronteiras? Sobre a questão do DENIT, nós temos aqui uma região aqui entre Alça e Teresina que chama-se Vista Alegre. Lá nós temos escola, lá nós temos posto de saúde, tem mais de 100 famílias morando, posto de combustível e tem a travessia da Transnordestina, onde o trem passa várias vezes por semana. Lá já morreram pessoas, já morreram crianças, já morreram os idosos e eu pedi que seja sinalizado, não tem sinalização. Coloque faixa de pedestre, coloque placas, redutor, como evitar morte nessa região? O deputado Bessado Pepe apresentou requerimento ao governo do estado pedindo a execução de obras de pavimentação no povoado Novo Oriente, além de rosto em rodovia na região de Oeiras. As estradas estão praticamente abandonadas, esburacadas, dificultando o translado e como também escoamento a nossa produção. Já apresentei o requerimento para que haja o rosto da estrada que liga o município de Oeiras a Santa Cruz do Piauí. E o que é mais importante aqui, que é um clamor da população do município de Iuma, mais especificamente no povoado Roque. Há uma promessa antiga do governador Ayrton Dias, de mais de dois mandatos dele, de que fareia essa estrada que liga o município de Iuma a Novo Oriente, passando pelo povoado São Roque. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, neste domingo, dia 14 de fevereiro, foram notificados do estado 166.589 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 3.201 óbitos, 125.572 casos descartados e 162.868 recuperados. Nós estamos ficando por aqui, mas para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.